Faço 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 Ótimo 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 Ver 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 Conhecer 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 Coração 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 Lábio 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 Anel 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 Cesta 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 Rainha 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 Vejo 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 Faculdade 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 Cesta Recoedшее Ótimo ver ver Conhecer Conhecer Coração Coração Lábio Anel Cesta Rainha Rainha Vejo Vejo A rua 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 Juntos, juntos, a rua, a rua, fruta, fruta, idiota, idiota. Estrada, estrada, rapidez, rapidez, difícil, difícil, bicicleta. Bicicleta, caminho, caminho, cor, cor. Juntos, juntos, acima, acima, acima. Hora, 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 hora. Fresco. 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 Sweater. 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 Escalar. 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 Faz. 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 Cega. 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 Frio. frio 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 eles 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 estude 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 acima acima hora fresco 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 suéter suéter escalar escalar faz faz segue segue frio frio eles eles estude estude aluna 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 pauzinho 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 pássinho Comer, comer, precisar, 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 precisar. Criança, 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 enviar, 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 enviar. Enviar, cenário, 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 cenário. Sal, 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 sal. Mesh, 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 do que, do que, do que, do que, aluna, aluna, palzinho, palzinho, comer, comer, precisar, 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 criança, criança, enviar, enviar. Cenário, 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 sal, sal, mas, mas, do que, 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 do que Do que? Tulfone 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 Temporada 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 Par 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 Porco 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 Verde 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 O O O O Lugal O 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 Sobre 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 Guache 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 Telefone Telefone Temporada Temporada Par Par Porco Porco Verde Verde O O Legal Legal Onze Onde Sobre Sobre Guache Guache Meçã 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 Transportar 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 bandeira bandeira mãe 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 fácil 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 muito 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 cor 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 suave 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 novamente 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 Do 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 Maçã Maçã Transportar Transportar Bandeira Bandeira Mãe Mãe Fácil Fácil Muito Muito Corre Corre Suave Suave Novamente Novamente Do Do Mover 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 Violão 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 Cozinhar 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 Cavale Cavalo 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 Robô 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 Conjunto 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 Com 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 Dólar 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 Rosa 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 Dente 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 Mover Mover Violão Violão Cozinhar Cozinhar Cavalo 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 Robô Robô Conjunto 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 Con 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 Dólar 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 Rosa Rosa Dente 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 Biblioteca 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 Compreendo 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 Amiga 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 Facto 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 Introduzir 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 Crescer 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 Ampla 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 Ceia 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 Haja 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 Restaurante Restaurante Biblioteca Biblioteca Compreendo Compreendo Amiga Amiga Facto Introduzir Crescer Ampla Ampla Ceia Ceia Haja Haja Primo 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 Perto 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 Passeio 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 Ovelha 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 Seir 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 Botão 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 Castanho 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 Você 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 Tuvo 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 Irmão Primo 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 Perto Perto Passeio Passeio Ovelha 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 Sair 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 Botão Botão Castanho Castanho Você Você Tuvo Tuvo Irmão Irmão Vista 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 Lugar Colocar Lugar Colocar Lugar Colocar Lugar Colocar Tempestade 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 Brinquedo 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 Usar 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 Cão 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 Esquerda 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 Senhora Senhora Mapa 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 Exercício 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 Lista Lista Lugar Colocar Lugar Colocar Tempestade Tempestade Brinquedo Brinquedo Usar Usar Cão 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 Esquerda 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 Senhora Senhora Mapa 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 Exercício Exercício C Steady Cofinga Cofinga Ço Com Saquanny Stato ms Cofinga 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 Post書 Doce 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 Jardim 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 Metrol 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 Viver 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 Ténis Dénis 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 Pino 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 Fazenda 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 Encontrar 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 Fogo 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 Café da manhã Café da manhã Doce Doce Jardim Jardim Metvon Metvon Viver Viver Tênis Tênis Pinho Pinho Fazenda 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 Encontrar Encontrar Fogo 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 Juntes 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 Presente 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 Poucos 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 Guerra Poucos Chapéu Vento 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 Por sorte Por sorte Por sorte Por sorte Gosto 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 Gentil 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 Ponte 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 Junte-se 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 Presente Presente Poucos Poucos Guerra Guerra Chapéu Chapéu Vento 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 Gentil Ponte Ponte Registro 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 Senhorita 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 Cozinha 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 Até 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 O suficiente 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 Vender 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 País 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 Chegar 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 Pugas 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 Homem 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 Registro Registro Senhorita Senhorita Cozinha Cozinha Até Até O suficiente O suficiente Vender Vender País 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 Chegar 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 Pugas Pugas Homem 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 Prato 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 Grand 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 Suco 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 Folha 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 Repetite Repetite Repetir Repetir Bonita 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 Tocar 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 Esporte 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 Fumaça 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 Sentar 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 Prato Prato Grande Grande Suco Suco Folha 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 Repetir Repetir Bonita 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 Tocar 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 Esporte 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 Fumaça 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 Sentar 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 Hamburger 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 Chão Chão Chá Chá Bered 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 Fita 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 Vermelho 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 Pescoço 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 Cabeça 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 Aeroporto 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 Eu vou Casar 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 Hamburger 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 Chá Chá Pared 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 Fita 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 Pared 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 Mundo Fita Aeroporto Eu vou Eu vou Casar Casar Também 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 Venho 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 Largo 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 Entre 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 Bravo 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 Café 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 Escova 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 Arco 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 Lento 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 Ler 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 Também Também Venho Venho Largo Largo Entre Entre Bravo Bravo Café Café Escova Escova Arquiris Arquiris Lento Lento Ler 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 Árvora 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 Página 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 naquela profundo 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 choro 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 atrás 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 todos 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 cassete cassete bolsa 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 árvore árvore página página dirigir dirigir naquela 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 profundo profundo choro 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 Cassete. Bolsa. Bolsa. Pintura. 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 Perdão. 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 Osso. 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 Futebol. 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 Para dentro. Para dentro. Para dentro. Para dentro. Saltar. 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 Mês. 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 Família 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 Velho 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 Vegetal 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 Pintura Pintura Perdão Perdão Osso Osso Futebol Futebol Para dentro Para dentro Saltar Saltar Mês Mês Família Família Velho Velho Vegetal 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 Pronto 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 Cheiro 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 Pássaro 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 Maravilha 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 Como 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 Encontro 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 Gordura 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 Desculpa 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 Preto 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 Pronto Pronto Cheiro Cheiro Pássaro 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 Como Como Encontro 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 Gordura Gordura Desculpa 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 Preto Preto Lição 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 Leite 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 Pedra 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 Norte Taxi 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 Passar 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 Camisa 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 Guarda-chuva 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 Ocupado 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 Lição Lição Leite Leite Pedra Pedra Pai 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 Norte 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 Taxi Taxi Passar 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 Camisa Camisa Guarda-chuva Guarda-chuva Ocupado Ocupado Cuidado 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 Som Peça 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 Puxar 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 Acampamento 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 Enfermeira 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 Trazer 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 Mudança 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 Março 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 Urso 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 Cuidado 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 Som 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 Peça 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 Trazer Trazer Mudança Mudança Março Março Urso Urso Perna 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 Longe 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 Música 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 Estrela 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 Duas vezes Machucar 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 Nadar 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 Areia Areia Araia 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 Rápido 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 Onibus Únibus 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 Perna Perna Longe Longe Música Música Estrela Estrela Duas vezes Duas vezes Machucar Machucar Nadar Nadar Areia Areia Rápido Rápido Unibus Banco 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 Odio 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 cheio plantar 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 top 1 top 1 top 1 top 1 pulvisão 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 urama 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 sala 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 banco banco tchau tchau ódio 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 me vês me vês cheio cheio plantar 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 top 1 top 1 top 1 pulvisão 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 grama grama Sala Sala Leva 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 Estranho 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 Surpresa 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 Excitar 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 Bolso Uvã 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 Falar 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 Vapor 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 Banco 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 Bastão 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 Leva Leva Estranho Estranho Surpresa Surpresa Excitar Excitar Bolso Vã Vã Falar Falar Vapor Vapor Banco Banco Bastão Bastão Gravata 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 Abaixo 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 Rico 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 Discar 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 De volta De volta De volta De volta De volta Lá 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 Equipe Equipe Lá Lá Ponto Ponto Recioso Recioso Verão 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 Loja 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 Cibonete 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 Peixe Bolo 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 Vaca 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 Seu 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 Fora 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 Mentira Mentira Verão 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 Loja 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 Cibonete Cibonete Fel Peixe Zona Loja Cibonete Cibonete Vaca Cibonete Céu. Começar. Começar. Fora. Fora. Mentira. Mentira. Violino. 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 Volta. 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 Fechar. 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 Louco. 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 Ganhar. 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 Trabalhos. 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 Cruz. 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 Dormir Caminhar 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 Arroz 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 Violino Violino Volta Volta Fechar Fechar Louco Louco Ganhar Ganhar Trabalhos Trabalhos Cruz Cruz Dormir 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 Caminhar 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 Arroz Arroz Para 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 Mal Mau 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 Visir Dizer 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 Em breve Um mercado Um mercado Um mercado Um mercado Lindo 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 Leve 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 Quer 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 Banulho 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 Para Para Mal 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 Dizer Dizer Leão 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 Em breve Em breve Em breve Um mercado Um mercado Lindo 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 Barulho. Pato. 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 Então. 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 Alto. 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 Perigoso. 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 Estúpido. 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 Almoço. 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 Mate. 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 Dedo. 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 Joelho. 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 Olavo. 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 Pato. Pato. Então. Então. Alto. Alto. Perigoso. Perigoso. Estúpido. 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 Almoço. 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 Mate. Dedo. Almoço. 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 Nota Nota Fora 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 Derrafa 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 Tock 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 Esta noite Esta noite Esta noite Esta noite Estação 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 Excelente Excelente Preencher 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 Escritório 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 Patim 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 Nota 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 Fora Fora God Garrafa Garrafa Toque Toque Esta noite Esta noite Estação Estação Excelente Excelente Preencher Preencher Escritório Escritório Patim Patim Aldeia 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 Experimentares 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 cava, 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 giz, 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 comprar, mangueira, 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 pin, 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 círculo, 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 trabalhos, 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 quem, 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 aldeia, aldeia, experimentar, experimentar, cava, cava, giz, 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 comprar, comprar, mangueira, mangueira, pin, pin, círculo, círculo, trabalho, trabalhos, trabalhos, quem, quem, nonre, 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 voa, 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 Personally, Tulipa 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 Ter 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 Chuva 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 Pensar 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 Nós 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 Ele 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 Ouvir 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 Ouro 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 Número Número Tulipa 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 Passar Nós Nós Ele Ele Ouvir Ouvir Ouro Ouro Carne 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 Obrigado 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 Selva 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 Exposição 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 Calendário 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 Tambor 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 Venha 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 Folha Folha Lavar 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 Deslizar 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 Carne Carne Obrigado Obrigado Selva Selva Exposição Exposição Calendário Calendário Tambor Tambor Venha Venha Folha 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 Lavar Lavar Deslizar 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 Socorro 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 Descansar 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 Muitos. Uralha. 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 Seco. 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 Parque. 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 Jardins Lógico. Jardins Lógico. Jardins Lógico. Jardins Lógico. Jardins Lógico. Vista. 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 Quadrado. 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 Com fome. Com fome. Com fome. Com fome. Socorro. Socorro. Descansar. Descansar. Muitos. 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 Parque. Jardim zoológico. Jardim zoológico. Lista. Lista. Quadrado. Quadrado. Conforme. Conforme. Cobertura. 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 Cinzento. 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 Bilhetes. 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 Flor. 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 Teto. 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 Contar. 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 Manter. 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 Forte. 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 Computador. 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 Pressa. 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 Cobertura. 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 Cinzento. Cinzento. Bilhetes. Bilhetes. Teto. Flor. Teto. Teto. Contar. Contar. Manter. Manter. Forte. Forte. Computador. Computador. Pressa. Pressa. Caminhão. 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 Milhão. 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 Sujo. 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 Sapato. 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 Muito de. Muito de. Muito de. Muito de. Antes. 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 Deixei. 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 Mecaco. 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 Caneta. 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 Meia. 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 Canhão. Canhão. Mulhão. Mulhão. Sujo. Sujo. Sapato Sapato Muito de Muito de Antes Antes Deixei Deixei Macaco Macaco Caneta Caneta Meia Meia Braço 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 Abrir 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 Luva 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 Conversa 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 Desperdício 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 Mosca 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 Illa 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 I I I I I I Amarelo 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 Vanda 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 Braço Braço Abrir Abrir Luva Luva Conversa Conversa Desperdício Desperdício Mosca 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 Ilha 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 I I I Isso Mel Moro Amarelo 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 rio como 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 filha 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 pesado 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 piloto 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 justo 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 viado 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 corredor 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 gostar 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 rio rio como 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 filha 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 pesado 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 Piloto Piloto Justo Justo Viazo Viazo Corredor Gostar Gostar Ar Ar Mulher 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 Pequeno 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 Show 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 Out Auto 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 Apartamento 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 Frente 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 Casaco 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 Tia 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 Ela 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 Concede 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 Mulher Mulher pequeno, pequeno, chão, chão, alto, alto, apartamento. Apartamento, frente, frente, casaco, casaco, tia, tia, ela, ela, concede, concede, fique, 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 fique. Canhava, 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 tiro, tiro, tiro. Espalho, 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 espalho. Melão, 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 melão. Consertar, 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 consertar. Sul, 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 sul. Irrave, 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 irrave. Vai, 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 vai. Montanha, 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 montanha. Fique, 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 fique. Caminhava, caminhava. Tiro Tiro Espelho Espelho Melão Melão Concertar Consertar Sul Sul Errado Errado Vai Vai Montanha Montanha Queijo 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 Fium 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 Saia 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 Supermercado 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 Mueva 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 Festa 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 Molhado 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 Dev Dez 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 Manhã Palavra 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 Queijo Queijo Filme Saia Saia Supermercado Supermercado Moeda 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 Festa Festa Molhado Molhado Dev Dev Manhã 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 Palavra 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 Quando 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 Tarde 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 Pôr 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 Perí SI Període de Férias Període de Férias Període de Férias mentaiga 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 qual 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 piquenique 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 cidade 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 boneca 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 ligas 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 quando quando tarde tarde por por período de férias período de férias mentaiga 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 qual 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 piquenique 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 cidad 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 boneca 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 ligas ligas gelo gelol gelo 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 galinha 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 balinha Neve 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 Avião 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 Madeira 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 Sultrar 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 Polícia 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 Salada 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 Centro 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 Gato 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 Gelo Gelo Galinha 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 Neve Neve Avião Avião Madeira Madeira Placa Sultrata Sultrata Plata Solgrino Plata Salada Salada Centro Centro Gato Gato Jogos 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 Óleo 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 Fazer compras Fazer compras Fazer compras Fazer compras Teste 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 Ao longo Ao longo Ao longo Ao longo Lago 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 Cantar 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 Classe class 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 mule 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 régua 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 jogos jogos óleo 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 fazer compras fazer compras fazer compras teste teste ao longo ao longo lago 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 cantar cantar class 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 mule mule régua régua eu 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 placa 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 esvaziar 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 Curso 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 Assim 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 Em 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 Interruptor 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 Rádio 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 Tipo 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 Tinta 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 Eu Placa 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 Esvaziar Esvaziar Curso Curso Assim 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 Em 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 Interruptor 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 Rádio 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 Amor 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 Lápis 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 Despertar 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 Brilhante 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 Vestem 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 Cabelo 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 Rir 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 Terminar 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 Olho 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 Costumeiro 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 Amor Amor Lápis Lápis Despertar Despertar Brilhante Brilhante Veste Veste Cabelo Cabelo Rir Rir Terminar Terminar Olho Olho Costumeiro Costumeiro Visita 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 Trem 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 Calça 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 Menina 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 Coisa 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 Chantar 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 Carta 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 Vitaata 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 Batata Plano 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 Tornar-se 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 Visita Visita Trem Trem Calça 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 Menina Menina Coisa 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 Chantar 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 Carta Carta Pipit Batata Baim Coisa Coisa Mas Tornar-se Tornar-se Critos Tornar-se Darf 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 Empurrada 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 Esperança 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 De 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 Tampa 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 Gastar 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 Porta porta triste 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 vídeo 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 golpe 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 garfo garfo empurrar empurrar esperança esperança de de tampa tampa gastar gastar porta porta triste triste vídeo 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 golpe 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 sopa 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 ponto 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 cortina 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 Próximo, terra, 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 sorriso. Sorriso, rocha, 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 rocha. Borda 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 Pargar 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 Depois de Depois de Depois de Depois de Sopa Sopa Ponto Ponto Cortina 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 Próximo Próximo Terra 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 Sorriso 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 Rocha Rocha gehört N vuelo Pergar Pergar Depois de Depois de Esqueço 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 Greve 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 Álbum 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 Piscina 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 Pé 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 Famoso 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 Classe Carimbo 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 Semana 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 Esqueço 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 Álbum 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 Piscina 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 Pé Pé Avô 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 Famoso 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 Colega de classe Colega de classe Carimbo 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 Semana Semana Agora 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 Assento 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 Friado 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 TEMPO 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 GENELA 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 FIM 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 MORRER 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 CERTO 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 IRMÁ 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 TIGRE 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 Assento Assento Friado Friado Tempo Tempo Genela Genela Fim Fim Morrer Morrer Certo Certo Irmã Irmã Tigre Tigre Seguro 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 Por que Por que Por que Por que Por que Isto 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 Frango 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 Mesa 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 Cortar cortar Quer Cortar 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 Mer Mar 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 Sombrio 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 Por aí Por aí Por aí Por aí A A A A Seguro Seguro Por quê? Por quê? Isto Isto Frango Frango Mesa Mesa Cortar Cortar Mar 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 Sombrio 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 Por aí Por aí A A A Crem 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 Forma 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 Templo 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 Dança 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 Quieto 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 Questão 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 Não 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 Hoje 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 Rei 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 Relógio 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 Creme Creme Forma Forma Templo Templo Dança Dança Quieto Quieto Questão Questão Não Não Hoje Hoje Rei Rei Relógio Relógio Noite 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 Filho 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 Outono 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 Postar 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 Balanço 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 Motor 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 Azul 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 Amanhã 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 Comida 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 Teroto 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 Noite Noite Filho Outono Outono Postar Postar Balanço Balanço Motor Motor O São Coz Coz Tempo Pode Seja Tempo A Garoto Casa 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 Canto 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 Lavo 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 Cansado 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 Feliz 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 Prática 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 Fogão 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 Dicionário 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 Barco 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 Sempre 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 CASA CASA CANTO CANTO LAVO LAVO CANSADO CANSADO FELIZ 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 PRÁTICA PRÁTICA AFIRA Fogão 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 DICIONÁRIO 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 BARCO Barco Sempre Sempre Quente 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 Alunce 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 Rosa 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 Dar 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 Metade 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 Apreciar 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 Roupas Bem-vinda 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 Cama 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 Inverno 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 Quente Quente Alunz Alunz Rosa Rosa Dar Dar Metade Metade Apreciar Apreciar Roupas 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 Bem-vinda Bem-vinda Cama 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 Inverno Inverno Ombro 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 Igreja Igreja Deve 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 Clima 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 Pivro 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 Médico 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 Colher 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 Aniversário 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 Estar 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 Ombro 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 Igreja 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 Deve 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 Clima 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 Livro 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 Sem 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 Médico 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 Aniversário 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 Estar 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 Velozes 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 Oeste 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 Tomate 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 Início 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 Batida 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 Vidro 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 Responda 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 Acontecer 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 Bebida 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 Desenhar 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 Velozes 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 Oeste 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 Tomate 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 Início 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 Batida 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 Vidro 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 Responda 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 Acontecer 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 Bebida 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 Desenhar 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 Câmera 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 Luta 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 Sino 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 Mundo 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 Pausa 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 Contagem 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 Gistecer 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 Acertar 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 Lançar 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 Construir 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 Câmara Câmara Luta Luta Sino Sino Mundo Mundo Pausa Pausa Contagem Contagem Giste Cera Giste Cera Acertar Acertar Lançar 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 Construir 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 Nome 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 Nariz 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 Novo 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 Aguardo 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 Conhecer 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 Colina 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 Era 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 Grosso 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 Dinheiro 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 Negrau 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 Nome 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 Nariz Nariz Novo Novo Aguarde Aguarde Conhecer Conhecer Colina 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 Era 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 Grosso 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 Dinheiro 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 Negrau 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 Primavera 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 Branco, Branco, Branco Diário, 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 Diário Brato, 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 Brato Pupel, Pupel, Pupel Linha, Linha, Linha Linha Esperar 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 Perder-se 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 Água 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 Apagador 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 Primavera Primavera Branco 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 Diário Diário Prata Prata Pupel Papel Pena 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 Can Didn't Bell no Linha Pena Linha Linha Pena Água Água Apagador Apagador Caneira 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 Paz 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 Porquê? 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 Leste 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 Lidar com Lidar com Lidar com Lidar com Lidar com Copia de Copia de Copia de Copia de Copia de Copia de Sim 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 Escola 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 IC 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 Grupo 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 Cadeira Paz Paz Porquê Porquê Leste Leste Lidar com Lidar com Lidar com Cópia de Cópia de Cópia de Sim Sim Escola 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 IC IC Grupo Grupo Pera 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 Açúcar 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 Fraco 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 Minuto 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 Divirção 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 Boca 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 De praia De praia De praia De praia Meio 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 Espaço 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 Fino 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 Açúcar Açúcar Fraco Fraco Minuto Minuto Diversão 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 Boca Boca De praia De praia De praia Meio 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 Espaço 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 Fino 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 Cheveiro 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 Exemplo 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 Corfinho, 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 Serviço, 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 Caso, 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 Frequentemente, 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 Frequentemente Quiloroso Bola 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 História 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 Só 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 Chuveiro Exemplo Exemplo Colfinho Colfinho Serviço Serviço Caso Caso Frequentemente Frequentemente Quiloroso Quiloroso Bola 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 História História Só Só Alta 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 Em Linha Rita Importam 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 Notícia 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 Dom 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 Sonho 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 Veja 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 Pessoas 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 Alta. Em linha Rita. Em linha Rita. Importam. Importam. Notícia. Notícia. Asa. Asa. Dom. Dom. Sonho. Sonho. Veja. Veja. Pessoas. Pessoas. Limitar. Limitar. Chave. 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 Viran. 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 Virar. Ocultar. 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 Nunca. 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 Quemar. Quemar. Queimar. 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 Nuvem. 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 Tio. 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 Facca. Facca. Faca. Faca. Balão. 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 Campo. 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 Chave. Chave. virar. 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 Ocultar. Ocultar. Nunca. Nunca. Queimar. Queimar Nuvem Tio Faca Balão Balão Campo Campo Maio 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 Endereço 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 Baixo 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 Somente 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 Jovem 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 Debaixo 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 Cidade 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 Caixa 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 Mesmo 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 Através 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 Maio Endereço Endereço Baixo Baixo Somente Somente Jovem Debaixo Debaixo Cidade Cidade Caixa Caixa Mesmo Mesmo Através 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 Viajem 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 Qualquer 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 Portão 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 O longo O longo O longo O longo Pegue, 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 impressão, impressão, impressão. Impressão, problema, 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 ensinar, 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 ensinar. Ensinar, bebê, bebê, bebê. Ontem, ontem. Viagem, viagem. Qualquer. Qualquer. Portão. Portão. Longo. Longo. Pegue. Pegue. Impressão. Impressão. Problema. Problema. Ensinar. Ensinar. Bebê. Bebê. De outros. De outros. De outros. De outros. Aqui. 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 Vai se. Vai se. Vai se. Baixa Refeição 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 Doente 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 Senhor 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 Mão 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 Lembrar 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 Mandares 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 De outros De outros Aqui Aqui Baixa 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 Refeição 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 Doente Doente Senhor 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 Mão Mão Lembrar 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 Mandares 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 Mão Morango 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 retorna 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 lua 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 om 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 Clube Que 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 Navio 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 Olá 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 Pontapé 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 Morango Morango Metabol Metabol Retorna Retorna Lua Lua Ovo 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 Clube Clube Que Que E Navio 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 Olá 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 Pontapé 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 Deus 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 Gritar 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 Tigela 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 Livre 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 Sentir 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 Corpo 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 Pergunte-se 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 Escolher 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 Buraco 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 Morto 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 Deus Deus Gritar Gritar Tigela Tigela Livre Livre Sentir Sentir Corpo Corpo Pergunte Pergunte Escolher 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 Buraco 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 Morto Morto Conduzir 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 Modelo 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 pão 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 aprender 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 prazer 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 último 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 e forget e forget e forget e forget vem 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 vestido 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 pade 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 conduzir 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 modelo modelo pão pão aprend aprender 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 prazer 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 último último o 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 vem 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 vestido 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 pade 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 vela 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 com licença com licença com licença com licença com licença com licença Laranja 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 Barato 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 Escrever 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 Cedo 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 Dia 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 Copum 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 Ano 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 Vela Vela Com licença Com licença Tamanho Tamanho Laranja Laranja Barato 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 Escrever 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 Cedo 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 Dia Dia Copum 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 Ano 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 Amor Desira Escrever 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 Escrever